Atenção, eu gostaria então agora de pegar um depoimento de alguns alunos, deixa eu ver quem gostaria de por favor comentar, vamos começar com o Lucas, eu gostei bastante, os alunos se inteiraram muito com o tema, eles começaram a participar bastante do tema, porque também o professor ajudou bastante a gente a entender o conteúdo, que não é fácil, eu gostei bastante. Obrigado. A mesma coisa, acho que... Silêncio, pessoal. Quase a mesma coisa, porque acho que praticamente toda aula fosse assim, eu acho que a gente aprende muito mais, interagir... Eu achei interessante porque você aprende como você realmente usa aquilo, você vê a vida, ele dissolve o espaço dela. Muito obrigado. Eu achei muito legal, porque você vê um outro jeito de ver a música, com a física, as ondas, eu achei interessante. Vamos para o outro lado lá também. Você que elogiou antes. Foi realmente muito interessante, foi muito interessante, muito importante para que a gente entendesse tudo. e... sei lá, foi muito legal, acho que se tivesse mais aulas assim, todas as aulas fosse assim, seria realmente incrível. Você viu o trabalho que dá, né, se fosse todas as aulas? Não dá um trabalhão, mas ficou realmente incrível. Fazer o máximo possível. Não gostou da aula? Não sei, foi bom, foi ótimo. Gostou mesmo? Gostei das notas. O que mais você gostou? Gostei mesmo, porque eu gosto muito. O que mais você gostou? Não sei mais a aula, eu queria falar as notas. Qual? As notas. Olha lá, essa é a música, ela toca a flauta transversal. É uma professora. Musicista, toca a flauta transversal, certo? Você gostou da explanação? Eu não sabia que a gente estava falando que tinha peso. Eu não sabia que a gente tinha pescando isso para você bastante, mas eu tenho um bom. Obrigado. Obrigado. Pedro, vai lá, Pedro. Não, obrigado. Eu não tenho nada de comentário. Nada? Não gostou, Pedro? Não, gostava de ter. Só não sei se demonstrar. O que mais você gostou, Pedro? Do violino. Do violino? Você quer aprender violino? Eu adoro isso, Sérgio. Ok, vamos dar um jeito, então. O que mais gostei foi que aprendi, né? Não, não, não. Ah, o que mais gostei foi que aprendi, né? Os gols. Então, uma coisa que nunca sabia que ia aprender no colégio, né? Que é música com uma ótica matemática, não sei se vocês... Ok, pessoal. Obrigado, então. Certo? Obrigado. E aí, quandoσω isso de você, já estão como uma ótima matéria, você deve dar um ponto forte que faz um ponto alto na parte que você está entregando a forgotten害 e apó. Obrigado.